A morte foi registrada no mês de abril, mas só agora foi confirmada pelas autoridades de saúde do estado. Se tratava de uma gestante, apenas 27 anos de idade, e ela foi diagnosticada com febre chikungunya e com dengue tipo 2, inclusive o novo tipo, o novo genótipo do vírus. Goiás vive um surto de chikungunya. No primeiro semestre do ano, já houve mais de 3 mil casos. O número passa de 5 vezes, o que foi registrado em todo o ano passado. A doença avança em todo o país. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, só neste ano já foram notificados mais de 120 mil casos de chikungunya no Brasil, quase o dobro do mesmo período do ano passado. 23 pessoas morreram e outros 50 óbitos estão sendo investigados. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e da zika. Os sintomas das doenças são parecidos. Febre alta, cansaço e dores no corpo. Cerca de 90% das pessoas que se contaminam com a chikungunya continuam sentindo dores, mesmo depois de curadas do vírus. Uma coisa que é característica da chikungunya são dores articulares. Elas podem ser dos dois lados do corpo, podem pegar pequenas e grandes articulações e, característicamente, são dores muito fortes. E essas dores podem permanecer na pessoa, mesmo que ele não esteja mais com a infecção ativa pelo vírus. Então, vamos lá.